Fala pessoal, então hoje vamos falar sobre o Cumulative Delta, que é um indicador de agressão. O que esse indicador vai fazer? Ele vai pegar o saldo de agressão em cada candle, ou seja, agressão compradora menos agressão vendedora em cada candle. Então, vamos olhar aqui no gráfico, vocês podem ver que momentos que o mercado sobe, você vai ver aqui agressão compradora vindo, mas também você vai ver em alguns candles, vamos ver se eu acho aqui algum candle, em que, por exemplo, como esse segundo candle, que ele foi um candle de alta, mas a agressão foi vendedora nesse candle. Ou seja, houve uma absorção aí, por mais que os vendedores tenham agredido mais, o preço acabou subindo. E vocês podem ver aqui também que no dia inteiro, aqui no gráfico do Itaúsa, dia 20 de maio, houve uma agressão compradora forte, então a gente pode ver aqui como o indicador subiu, mais o preço ficou lateral durante o dia, ou seja, houve uma absorção dessa compra, os vendedores ficavam colocando ali ordens passivas e os compradores ficavam agredindo e não conseguiam deslocar o mercado, não conseguiam movimentar o mercado. Nós podemos usar esse indicador para ver divergências, então, por exemplo, imagine que um topo está sendo rompido, mas a agressão está muito baixa. Isso sinalizaria um rompimento falso e sinalizaria que você deveria vender esse rompimento de topo e não comprar esse rompimento de topo. E no rompimento de fundo, acontecendo a mesma coisa, sinalizaria que você deve comprar esse fundo e não vender esse rompimento de fundo. E quando acontece uma absorção, ou seja, o candle é de alta, mas a agressão majoritária foi vendedora. Isso quer dizer que houve uma absorção. Isso pode indicar ali uma perda na força dos vendedores e talvez o mercado tenha uma reversão. Então, vamos imaginar, o mercado está caindo até que chega um certo candle de alta, onde a agressão é majoritariamente vendedora. Alguém pode olhar e falar, ah, está acontecendo uma absorção. Isso pode indicar aí uma perda de força nesse mercado e talvez vai acontecer uma reversão nesse mercado. Ou então, talvez haja até uma absorção naquele ponto, o mercado suba um pouco. E daí você pode dizer, bem, quando chegar novamente naquele ponto, pode ser que haja novamente uma absorção. E daí eu vou comprar junto naquele ponto, imaginando uma pequena alta daquele preço, quando chegar naquele ponto em que houve absorção, há, digamos, 5 minutos atrás. Você pode utilizar ele também como tendência. Então, digamos que ele está numa tendência de alta, você está vendo muita agressão, você pode olhar isso e dizer, opa, então a tendência está forte, eu vou comprar, imaginando uma continuidade nessa tendência de alta. Para a tendência de baixa, mesma coisa. Ou também, imagine que você está numa tendência de baixa, Então, você tem agressão vendedora, agressão vendedora, até que chega um ponto em que há um candle. Às vezes positivo, às vezes negativo, às vezes um candle que fica no mesmo nível de preços, mas houve uma agressão majoritariamente compradora. Então, pode ser que os compradores estão aparecendo novamente, depois de toda aquela queda, e eles estão interessados em comprar naquele nível de preço. Isso pode indicar que no futuro próximo, aquele preço vá subir. Então, como vocês viram, existem várias formas da gente interpretar esse indicador. Seja com pouca agressão, seja com muita agressão, seja por uma tendência, seja por divergência, dá para analisar ele de várias formas, ele é bem dinâmico. Nós temos também o indicador quantidade acumulada de agressão. Então, ele vai pegar o saldo de agressão e somar esse saldo durante o dia. Então, se houve mais agressão compradora do que vendedora no primeiro candle, ele vai ficar positivo. Aí, se houve mais agressão compradora do que vendedora no segundo candle, ele vai ficar um pouco mais positivo. Aí, se no terceiro candle houve mais agressão vendedora do que compradora, aí ele vai ficar um pouquinho para baixo. E assim vai ao longo do dia. Então, a gente pode ver aqui, em movimentos de baixa, ele vai tender a ficar baixo. Em movimentos de alta, ele vai tender a ficar positivo. E daí, em momentos que o mercado dá uma certa queda, provavelmente vai haver mais agressão vendedora do que compradora. Não necessariamente, mas provavelmente. E aí, vocês podem ver aqui que ele dá uma pequena queda. Só que aí, depois, a agressão compradora já acaba tomando conta novamente. E foi um dia em que houve muito mais agressão compradora do que vendedora. Então, vocês podem ver como a gente vai fazendo essa montanha de inclinação positiva durante o dia. Aí, já no dia anterior, houve mais agressão vendedora do que agressão compradora, apesar do mercado ter subido um pouco durante o dia. Vocês podem ver como o estincador vai ficar a maior parte do dia negativo. Isso indicaria o sentimento de mercado. Então, se há mais agressão vendedora acontecendo, isso indicaria uma urgência dos vendedores e que, provavelmente, o mercado vai cair naquele dia. Agora, sendo o contrário, se esse indicador ficar positivo a maior parte do dia, indicaria uma urgência dos compradores, porque eles estão agredindo o mercado, eles estão fechando o negócio. Então, o mercado tenderia a fazer um movimento de alta. Agora, nós temos o indicador de agressão média de compra e agressão média de venda aqui embaixo. Deixa eu aumentar eles um pouco mais e botar novamente a agressão de compra em cima. Então, aqui nós vamos ter a agressão compradora em cada candle. Então, vocês podem ver que em um candle de alta houve mais agressão compradora do que agressão vendedora. Agora, aqui em um candle de baixa, houve mais agressão vendedora do que agressão compradora. Agora, aqui, vamos ver um candle de alta, houve mais agressão compradora do que agressão vendedora. Isso não é sempre que acontece. Vamos pegar um candle aqui, onde houve mais agressão vendedora do que compradora, mas o candle fez um movimento de alta. Então, você pode olhar nesse indicador divergências entre agressão compradora e agressão vendedora. Se está vendo mais agressão compradora, se está vendo um aumento da agressão compradora, se está vendo mais agressão vendedora, um aumento da agressão vendedora, ou uma queda da agressão vendedora. Você pode ver divergências entre a movimentação de preços e o indicador. Então, se está tendo uma absorção, por exemplo, o preço está indo para cima, mas está tendo mais agressão vendedora do que agressão compradora. Agora, vamos falar sobre agressão média de compra e venda, que é nada mais, nada menos do que a soma desses dois indicadores, agressão média de compra e agressão média de venda, só que em um indicador só. Então, vocês podem ver que ele sempre vai ser positivo. Ele simplesmente vai pegar e somar a agressão média de compra e somar a agressão média de venda. Então, você vai ver, geralmente, em candles, onde há um deslocamento maior de preço, tem mais agressão do que candles, onde tem um deslocamento menor de preço. Não necessariamente, mas geralmente. Esse indicador eu não acho ele tão bom. Eu acredito que faz mais sentido você olhar separado a agressão compradora e vendedora para você tentar entender o interesse dos participantes, querem comprar e querem vender. Ao meu ver, isso faz mais sentido do que você olhar o número bruto, o número total de agressão. E agora, para finalizar, vamos falar de dois indicadores, o histograma de agressão e a quantidade de agressão. A quantidade de agressão vai pegar a agressão do candle. Vocês podem ver aqui que nesse candle houve bastante agressão compradora e nesses candles aqui já houve mais agressão vendedora do que agressão compradora. E o histograma de agressão, deixa eu trazer ele aqui para cima, ele é nada mais, nada menos do que a soma da quantidade de agressão. Então, vocês podem ver aqui, quando houve vários candles onde houve mais agressão compradora do que vendedora, ele vai e soma todas essas agressões fazendo esse movimento de alta. E vamos ver se a gente acha um movimento de queda. Aqui, onde houve mais agressão vendedora seguida nesse candles, ele fez um movimento empilhando essas agressões de candle a candle fazendo essa espécie de escadinha. E daí, no momento em que houve mais agressão compradora do que agressão vendedora, ele para essa escadinha e coloca aqui agressão compradora. Aí, depois, houve mais vendedora do que compradora, vendedora de novo. Houve vendedora de novo, aí ele vai lá e soma essas duas agressões vendedoras. E daqui, começou a ter mais agressão compradora do que vendedora. E daí, vocês podem ver aqui que ele vai somando essas agressões. Tá certo, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.